Eu sou cantor e compositor há 17 anos, trabalho nos bares, restaurantes e casas de show. Comecei na música, nos idos de 1990, inicialmente como pianista clássico. O violão veio no momento em que eu comecei a descobrir a arte da composição. Fiz parte de Coraz e estudei na Escola de Música Vila Lobos, lá expandi o meu trabalho de aprendizado instrumental. Agradeço ao Bar MPB pela oportunidade dada até aqui e é importante que a gente tenha essas oportunidades e assim poder levar a nossa música a quem gostar de música e quem desejar conhecer coisas novas. É isso. Legenda Adriana Zanotto